E nós vamos tentar, dentro da pauta que nós tínhamos falado, continuar respondendo a pergunta inicial que nós fizemos. Então, desde a primeira live até esta live, diante de tudo que nós estamos passando, desde isolamento, guerra política, pandemia, igrejas vazias, pessoas que não se colocam, pastores omissos, diante de tudo isso que a gente tem passado, a voz da igreja está sendo relevante? De fato, o que a igreja está falando para as pessoas, o que a igreja está falando para o mundo, nesse período que nós estamos? Então, nós tentamos responder uma parte disso, e a conversa fluiu muito bem na primeira live, e aqui estamos para fazer a segunda live, tentando responder a mesma questão, mas com uma abordagem, talvez um pouco mais prática, já com uma resposta para essas coisas. Porque a crítica nós já fizemos, já sabemos onde tem problema, as nossas constatações são as mesmas, sabemos das falhas, e o que é que nós temos que fazer. Então, eu tinha proposto aqui para o professor Leclerc o seguinte, de nós colocarmos alguns pontos para começarmos a tratar. O primeiro deles, de volta ao Evangelho. Qual a melhor resposta que poderíamos dar para diante de tudo isso que nós estamos vivendo, com os desafios da igreja, e colocamos sobre a necessidade do Evangelho, e aqui eu conheço a minha pergunta aqui para o nosso querido professor. Então, Leclerc, é o seguinte, voltar ao Evangelho no meio dessa pandemia, no meio desse caos que nós enfrentamos juntos, individualmente por vezes, dias que são ruins, até o que você comentou hoje, dias que são difíceis. Quais os caminhos que nós temos que percorrer para que de fato voltemos ao Evangelho? O que você enxerga como uma proposta prática para que nós possamos retornar aos marcos do Evangelho e buscar essa, vamos assim dizer, reestruturação, não, mas fortalecer a base do Evangelho nessa sociedade? Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite aí, Marcos. Tem sido uma boa parceria que a gente está formando, né? Graças a Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Imagina, não me diga isso, professor. Eu que tenho que aprender demais aqui contigo. Então, muito bom a gente estar aqui e, como a gente falou na primeira live, muito bom a gente ter esses espaços para conversar sobre coisas que sejam mais práticas, né? Sim. E menos... Teólogia. É. Pois é, a gente falou muito sobre isso, né? Bom, cara, assim, de uma forma muito simples, o Evangelho é Cristo, né, cara? A gente tem uma... Parece que a gente está falando o óbvio, mas na primeira live você falou muito disso, de como você se viu obrigado a voltar a encenar o óbvio, né? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma renovação, uma renovação ministerial. De fato, a gente tem uma quantidade enorme de igrejas e lideranças que está desconectada com a realidade completamente, né? Sim. Isso não tem a ver com ser bom ou ser mal, ser benção ou não ser benção. Tem a ver com o tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Tem uma frase que eu sempre dizia quando eu ainda trabalhava como pastor e continuo dizendo. Tudo na obra de Deus tem início, meio e fim. Menos Deus. Só Deus é eterno. O resto, meu amigo, tem data para começar e data para acabar. Eu acho que essa é uma consciência que às vezes falta nas lideranças. Nós precisamos de pessoas mais jovens. Você vê que os seminários, a maioria dos seminários aqui no Rio de Janeiro, não sei como é em São Paulo, a maioria dos estudantes dos seminários geralmente é de meia-idade para cima. Mais de 30, mais de 40. Então, a gente precisa de lideranças mais jovens que estejam vivendo mais as questões do seu próprio tempo para que elas possam dialogar com esse tempo e com essa sociedade desse tempo. Então, esse é um problema. Um problema grave para mim é o envelhecimento das igrejas. Muitos pastores morrendo nos púlpitos, morrendo com o cajado na mão. O cara morre. O cara não vai sair dali mesmo. Ele só vai sair dali de rabecão, de ambulância. Não sai de jeito nenhum. Os caras ficam segurando as lideranças, mantendo o discurso como se estivesse ainda na década de 1970, 1980, quando a gente já está indo para a terceira década do século XXI. Já estamos caminhando para essa direção. A partir de 2021, a gente já vai ter o início da terceira década. Então, a gente precisa de uma, na minha opinião, primeiro uma renovação. E essa renovação, ela só vai se tornar possível à medida que a gente tiver trabalhos como esse do Evangelho Inegociável e de outros trabalhos que estão despertando os mais jovens para aquilo que é essencial. Então, coisas essenciais. O novo nascimento. A gente precisa de menos religiosidade, mais gente que nasceu de novo. O ensino da Bíblia, de forma prática e sistemática. A gente precisa de menos curso, menos palestra, menos coaching e mais ensino bíblico. O sacerdócio universal dos crentes. A gente precisa de uma descentralização urgente das lideranças e ensinar as pessoas a trabalharem. O evangelismo baseado no novo nascimento, na experiência prática e não na metodologia. Menos aposta no método, mais na experiência, o compartilhar a própria fé. E, acima de tudo, a gente precisa formar pessoas para a vida. Precisamos de professores, policiais, juristas, youtubers, médicos, enfermeiros. Precisamos de gente cristã em diferentes áreas da sociedade para a gente influenciar mais a sociedade. E o evangelho, que é Cristo, e não um discurso ideológico, mas o próprio Cristo, através dessas pessoas, começar a penetrar na sociedade de uma forma mais efusiva. Todas essas lideranças que estão na mídia, todos é um exagero, mas a maioria dessas lideranças que estão na mídia hoje, que se autodenominam evangélicas, elas não nos representam de forma nenhuma. Nem de um lado, nem de outro. É um discurso maluco, vazio. E eu não vejo isso também, Marco, terminando essa minha primeira fala, não vejo isso também como um problema, não. Eu acho que a gente está no fim de um ciclo. Quando você olha para as escrituras, o ciclo de Moisés começa e termina, o de Josué começa e termina, o de Paulo começa e termina, o de Zapote. O único que é o início e o fim é Jesus mesmo. Todo mundo começa e termina. Então, eu acho que a gente está numa fase de declínio hoje no Brasil, de descendente desses ministérios enormes, desses grupos, e a gente precisa aproveitar essa deixa para começar uma coisa nova. Bom seria, e aí eu falo por mim, pessoalmente, bom seria que a gente tivesse um fenômeno parecido com crônicas, primeiro livro de crônicas, capítulo 28, 29, lá o finalzinho. Davi, no auge do seu ministério, no auge da sua glória, no auge do seu governo, quando ele chega ao clímax de tudo, quando ele reúne todas as tribos, finalmente, quando ele tem a aprovação de todo Israel, de Deus, quando ele tem dinheiro, quando ele tem paz diplomática, o que ele faz, ele entrega a coroa para o filho e pede para sair humildemente. Então, fiz o que eu pude, fiz o que deu, fiz o meu melhor, chegou o meu tempo. Eu acho que falta um pouco dessa lucidez para as lideranças e para os professores e para os pastores, de definir o seu trabalho por um tempo, porque muita coisa que nós estudamos já não se aplica mais, serviu para o nosso tempo, mas não serve mais para esse tempo. Então, essa mudança, como eu falei, pontuando o que eu falei, novas lideranças, um ensino bíblico mais sistemático, menos aposta no método, mais aposta no novo nascimento, todas essas coisas são importantes para que Cristo tenha proeminência e seja glorificado entre nós. Aí o Evangelho, que é Cristo, vai surgir, vai brilhar poderosamente. É muita coisa para uma live só, né, cara? É, sim. Mas, ó, me deixa fazer um comentário em cima de um argumento que você citou, que tem razão. No sábado, eu fiz uma live aqui com o reverendo Gabriel Aquino, que foi muito boa também, e eu me lembro que em 2018, acho que foi, em 2018, nessa época, o reverendo, ele é presbiteriano, ele era reitor de uma faculdade de teologia no interior aqui de São Paulo, em Pindamonhangaba, que se chama Pumvique, e eu fui um dos convidados aí pregar na Semana Teológica. Todo ano eles fazem uma Semana Teológica, levam algumas pessoas, e eu fui convidado aí. Então eu preguei para todos os formandos, né, do curso de bacharelado de teologia naquela noite. E me lembrando aqui desta noite, eu me lembro que realmente eu acho que eu era o cara mais novo daquele estado, daquele recinto. Aquela questão da meia-idade nos seminários, né, eu me lembro que realmente eu era o que estava ali trazendo, né, uma palavra, né, de, enfim. Mas eu era o mais novo de idade de todos que estavam ali, e estava um auditório ali, acho que com umas, talvez duzentas ou trezentas pessoas, eu não me lembro agora. Então isso é uma verdade, e que também me leva a crer que essa questão do ciclo, ela, para muitas pessoas, parece que isso não é visível. Primeiro porque nós, aquela questão daquela corrida, né, usando uma analogia daquela corrida de revezamento, o bastão que nós recebemos, primeiro que às vezes tem gente que não passa o bastão para a gente, aí você fica naquela corrida tentando pegar o bastão e não consegue, né. E o reflexo disso, onde é que ele vai reverberar? Vai reverberar na hora que chegar o nosso momento de passarmos o bastão. Então, se nós realmente não olharmos para a juventude e incutirmos nossa juventude nessa questão da vida cristã, na mais realista essência de todas, realmente a igreja, a gente vai ter, já temos sérios problemas hoje, e esses problemas, eles tendem a aumentar com o tempo, né. E ainda tratando um pouco do seu comentário, que eu achei que foi de extrema realidade, né, extrema lucidez, quando nós falamos aqui sobre passar o bastão, né, de fato pregar um evangelho, saber desse período, saber de tudo isso, fica muito claro, né, que essa, como é que eu posso dizer, que essa paternidade quase que espiritual se perde um pouco, né. Os pastores, foi o que nós comentamos um pouco na primeira live, né, na igreja primitiva, os pastores ensinavam pastores a ser pastores. Eu acho que muito disso se perde, né, se perdeu, e isto mostra como a igreja realmente tem estado muito doente nessa questão, e por vezes ser colocada em questão no que diz respeito a responder a essa sociedade diante de tudo que a gente vive, né. Então, acho que foi bem feliz o seu argumento, e real, não é fácil, porque é um desafio que tem diversos desdobramentos, foi o que você falou, é muita coisa para se falar, a gente poderia ficar aqui quatro, cinco horas falando aí das coisas, e sempre tendo um desdobramento maior, né. Muito bem, o próximo ponto que nós tratamos aí para essa pauta seria a perseverança na oração. Eu tenho visto, de um tempo para cá, aí eu vou abrir a pergunta a você, do seu ponto de vista, mas eu tenho visto que a oração parece que é uma prática perdida de muitas igrejas. É verdade. Assim, poucas igrejas têm o hábito de se dizer o seguinte, olha, nós vamos nos encontrar em, sei lá, terça, quarta, quinta, ainda que seja no ambiente da igreja, em qualquer outro lugar, e nós vamos orar, nós vamos passar um tempo orando como igreja, e depois nós vamos para as nossas casas, né. As igrejas estão sempre cheias de atividades, sempre um monte de coisa, mas há muito e muito tempo eu não ouço alguém me dizer o seguinte, Marco, nós vamos para a igreja orar. A prática da oração, né, que era algo tão vivo, tão primordial, até na igreja primitiva, inclusive, se você olha lá, os irmãos lá em Atos estavam lá recebendo, né, estavam esperando vir o Espírito Santo por sobre eles, eles estavam perseverando unânimes em oração, né. Este seria um dos caminhos aí que a igreja precisaria seguir para trazer de volta os seus valores espirituais. Na tua visão, né, o que você acha, o que você discerne que a falta de oração está causando na igreja, além dessas questões óbvias, e por que a igreja tem tanta dificuldade em orar, que era uma coisa que devia ser básica para a igreja de Cristo, né. Bom, vou começar pela segunda pergunta, por que a igreja tem tanta dificuldade. Sem tentar dar uma resposta pronta, porque seria muita presunção da minha parte, vou fazer um recorte das duas experiências que eu tenho como crente, quando eu fui criado na Assembleia de Deus, né, quando eu era garoto, e como pastor, o tempo que eu pastorei como professor. Assim, a gente não tem, como nós falamos no primeiro momento, a gente não tem uma mudança de ciclo, a gente não tem uma renovação eclesiástica no Brasil, e não tem também uma passagem de bastão efetiva, e por conta disso você não tem um treinamento, né, as novas lideranças não são treinadas para a prática. Os nossos seminários, a gente até falou isso da última vez, eles são inúteis nesse sentido, né. Você estuda homilêntica, não sabe pregar, estuda poemênica, não sabe ouvir, estuda administração eclesiástica, não sabe governar, né, você estuda um monte de assunto lá teórico, e no final das contas a gente até falou isso, ficar discutindo o que que Jonathan Edwards fez lá no século XVIII e ponto. Mas na prática, assim, eu vou te falar da minha experiência pastoral. Eu dirigi uma reunião de oração, Marco, durante 12 anos, toda semana. Depois de um tempo você começa a prestar atenção na oração das pessoas, as pessoas não sabem nem orar, entendeu? A gente não tem um ensinamento bíblico, teológico e prático sobre oração. Então, na Assembleia de Deus, a minha experiência, eu não posso falar por toda a denominação, mas posso falar o meu recorte, a gente tinha um incentivo à oração pela busca do poder, que é uma coisa que até hoje não está explicada, né, o que que realmente as pessoas estavam fazendo ali. A gente não sabe se é místico, se é psicológico, o cara está buscando o que, na verdade. Então, as orações são vãs, elas são repetitivas, elas são sem sentido, não cognitivas e não são práticas. Então, esse produto, PT em costal, que é a nossa base, apesar da gente ter muitas igrejas históricas no Brasil, mas a grande base de evangelização brasileira é PT em costal, né? Por causa das grandes explosões que você tem de avivamento no início do século XX e depois você tem nos anos 60, anos 70, com as delteropetencostais e com as neopetencostais. Então, você tem uma base, até os pregadores reformados, vou abrir um parênteses aqui, de vez em quando, dão uma petecostalizada na pregação, no jeito de fazer. A influência é muito grande, né? Você olha para o cara reformado lá pregando, você não consegue dizer que confissão é aquela, esse cara é da onde, né? Você fica em dúvida. Mas, assim, esse jeito de fazer acabou levando todo mundo a orar ou a entender a oração da mesma forma. Quando você olha para o livro de Salmos, por exemplo, você vai ver que as orações, elas são existenciais, cara. Elas não têm a ver com o mundo místico. Elas têm a ver com o conhecimento que você tem de Deus para você poder falar. Exatamente. Com o conhecimento que você tem de Deus. Com a história. Você vê os caras orando. Porque no passado, porque no êxodo, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Então, você tem um link com o passado, com o que você sabe de Deus e com a sua realidade, que ela toca o chão. Ela toca o chão. Então, você tem lá o cara falando, Senhor, onde estás que não respondes? Até quando? Até quando, Senhor? Então, as orações, elas são existenciais e elas são cognitivas. Adorai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que venceu a Og, rei de Bazan. Então, o cara tem dados históricos. O cara tem conhecimento. Porque os nossos antepassados pecaram contra ti. Então, você não vê que não é um processo vazio. Você pega a oração de atos dos aportes, já que você citou, quando os caras oram lá e a casa estremece, a mesma coisa. Eles estão citando o que Jesus fez, o passado, a expectativa deles. Então, as orações, elas são existenciais. Quando você vê as doxologias, os encerramentos do Novo Testamento, cada capítulo, cada livro tem uma doxologia. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Então, você vê que as orações, elas são fundamentadas numa experiência cognitiva. Então, Marco, além da renovação ministerial, do incentivo aos jovens, a gente precisa de uma teologia bíblica da oração. A gente precisa ensinar as pessoas a orarem. E não aquela coisa vazia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ah, tu sabe de tudo. Aleluia. Ah, adeus. Oh, Deus. Deus. Deus é te amo, né? É. Por que, Senhor? Por que? Por que? É um gemido inexprimível, mas que não chega nem aos pés do Espírito Santo. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Uma vez, quando eu era jovem, eu tinha lá meus 15, 16 anos, nós estávamos no grupo jovem da igreja que eu participava. E aí, esse negócio de, não, estava vindo muito forte aquela conversa de, ah, tem que ter intimidade com Deus, intimidade com Deus, né? Aí nós fomos orar no grupo jovem, aí o cara que estava do meu lado, até mandou um abraço nele pra ele, não sei se vai assistir o Sidney, que é meu amigo até hoje, ele estava assim, orando, né? Não, papai, tal coisa, né? Eu te agradeço por tal coisa, papai. E papai, não sei o quê. E papai, 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 né? O negócio ficou tão assim que quando acabou a oração, eu virei pra ele e falei, cara, eu achei que você ia pedir um real pro papai, porque papai é isso, papai é aquilo, né? Aquela questão de ter a intimidade, né? A gente riu muito disso já no ano passado, né? Mas eu concordo. Então, essa coisa, essa coisa da intimidade, sem querer te interromper, desculpa, Marco, eu falo pra caramba, perdão. Ah, vai falando, né? Essa coisa, essa coisa da intimidade tem a ver com a péssima teologia que a gente tem, né? Porque você tem um ensinamento bíblico, um ensinamento bíblico não, um ensinamento eclesiástico muito claro de níveis de relacionamento, né? Não, fulano ali tem intimidade com Deus. Não, fulano entrou no secreto. Fulano, então, as pessoas que são pedórias, que amam, elas amam o Senhor, elas também querem desfrutar dessa mesma experiência que poucos têm, né? Então, isso é ensinado claramente nos púlpitos, nos canais, de que há aqueles que têm uma intimidade maior, a classe. Tem até escatologia que ensina isso, que na eternidade você vai ter níveis de relacionamento, vai ter o cara que vai viver pra sempre do lado de Jesus lá e vai ter o cara que vai ver Jesus de longe lá, de eternidade a eternidade olhando de binóculo. Você vê a pobreza da eclesiologia, do ensino, que é meritório, né? Quer dizer, um consegue e o outro não consegue. Algo que já foi combatido na epístola de Colossenses, a clareza de Paulo ao escrever a epístola à igreja de Colossos, o combate dessa ideia do mistério, na religião de mistério, o gnosticismo, essa coisa da sabedoria. Então, isso é uma forma também de manipulação. Eu sei que eu acabo, todas as vezes que eu falo, eu acabo caindo no mesmo assunto, mas infelizmente a gente tem lideranças que manipulam as pessoas. quando, na verdade, o evangélico promove a autonomia. Desculpa, eu te interrompi, mas só para agregar no teu comentário. Com vontade. Existe uma coisa também que eu sempre falo com as pessoas que são mais próximas, a gente faz essa conversa, né? Existe uma coisa também na alma do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é meio macumbeiro, sabe? Assim, me entendo bem o que eu quero dizer. O povo precisa da macumba, cara. O povo precisa daquela coisa ali. Nossa, esse cara aqui, se você colocar a grana no pé do cara, o dinheiro vem. O povo precisa dessa macumba. Eu não sei que tanto nível de religiosidade que os nossos irmãos em Cristo dizem que tem, a ponto de tentar esse tipo de barganha com Deus. Isso não é só financeiro, não. Isso é para tudo quanto é tipo de área que eu digo, né? O cara fala, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou entrar no juízo. Tem gente que fala, entra em juízo com Deus. Veja você o nível da coisa, né? Pois é. E o povo precisa desse, ah, eu preciso sentir a experiência, eu preciso. É por isso que eu falo que o povo nesse sentido é macumbeiro, assim, não é uma ofensa a uma religião afro, não é isso. Mas o povo tem essa coisa, essa religiosidade barata, porque isso sim é uma religiosidade falsa, né? É aquele relacionamento com uma pseudo-divindade que se você faz, entre aspas, o que a tal divindade quer, a tal divindade então vai fazer o que você quer. É tudo errado. É tudo totalmente o oposto do que o evangelho nos ensina. É bem pagão, né? A gente tem uma religião brasileira que tem uma base, todo o fundamento da religião brasileira, no geral, está estruturado em cima do sincretismo religioso, né? A gente tem uma mistura, a gente tem elementos de todos os tipos. Você vê que a Igreja Universal, Universal, por exemplo, é uma igreja super sincrética, né? Ela é evangélica, católica, judaica e espírita, na mesma religião. E isso, na cabeça das pessoas, funciona bem. Sim. Na cabeça das pessoas, o sincretismo... Não, do crente também, cara. Assim, se você for lá e pregar domingo na epístola de Romanos e falar de eleição, predestinação, não sei o que, os caras vão dizer que você é frio. Mas se você for lá e der uns dez gritos, contar umas duas experiências e falar que nessa noite, frase padrão de igreja, eu não sei o que você está passando, mas seja lá o que você esteja passando nessa noite, Deus vai te dar a vitória. Isso funciona bem na cabeça porque você tem uma base, um sincretismo bem fundamental. Esse tipo, para usar uma linguagem bem bíblica agora, esse tipo de sofisma, esse tipo de barreira, só se derruba com o poder da palavra de Deus, não tem jeito. E não é uma coisa que a gente faça por força. A gente precisa insistir com a palavra e a palavra de Deus, aos poucos, ela vai quebrando isso dentro do coração daqueles que nasceram de novo. que não nasceram de novo, que não estão conectados à videira, não adianta, meu irmão, porque vai ser arrancado fora, é palha, mas o que está ligado, conectado à videira, vai conseguir entender. Então, esse, para mim, é o grande problema do fracasso da oração. Você tem pregações, boa literatura sobre oração, a gente tem livro ótimo sobre oração no Brasil, tem o livro da Vida Nova do Timothy Keller, oração, que é maravilhoso. Você tem livro de missões, várias experiências com oração, mas o que falta é o ensino. Irmãos, hoje nós vamos aqui orar, vou ensinar a vocês como é que você deve fazer para orar pela sua família. Hoje nós vamos orar sobre gratidão, vamos aprender sobre orações de gratidão, orações de lamento, ensinar a sofrer, ensinar a curtir a gratidão, ensinar a se alegrar, essas coisas se aprendem. Mas como a gente não tem esse tipo de coisa, então as pessoas não sabem orar. E você tem razão no que você falou. Os piedosos, eles querem a intimidade com Deus. Seja lá o que isso significa, eles querem isso. Então fica todo mundo estendendo a mão. Cara, eu me lembro dos anos, eu não sei se você já estava na igreja nessa época, mas essa mesma apiração que a gente tem hoje, política, a gente também teve nos anos 80. A mesma apiração. Por isso que eu falo dos ciclos. A gente não crê numa história cíclica, mas tem coisas na história que são cíclicas. Sim, dentro do passar do tempo algumas situações elas são cíclicas. Pô, cara, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, quando teve as eleições diretas, o brasileiro começou a repensar essa coisa da política, surgiu o movimento das comunidades evangélicas no Brasil. As comunidades evangélicas, que você não tinha, você só tinha as igrejas tradicionais, petencostais e as igrejas históricas. As comunidades evangélicas lideradas por homens como Azaf e Borba, Ademar de Campos. Vou citar esses dois, poderia citar vários além desse, mas vou ficar com esses dois. O Ademar em São Paulo, na Comunidade da Graça, o Azaf e Borba no Sul, em Porto Alegre, na comunidade. E vou citar o Marco Antônio Peixoto aqui no Rio, na Comunidade da Zona Sul. Esses caras lideraram o movimento e foi um movimento tão poderoso que mudou a liturgia das igrejas, tão importante que ele foi. Esse modelo de culto que a gente tem hoje, de louvor e palavra, é um modelo que foi impresso pelas comunidades evangélicas nos anos 80, porque não era assim, você tinha coral, banda, orquestra, você tinha um monte de coisa e você não tinha o canto congregacional como você tem hoje. Ok, tá. E esses caras começaram a fazer isso. Tem um disco que o Azaf lançou na época, Senhor Sara Nossa Terra, que depois até virou igreja, Sara Nossa Terra, ela tem esse nome por causa desse disco. Um álbum belíssimo. Eles foram para Brasília, rodearam o Palácio do Planalto, estenderam a mão, oraram pela bandeira, a mesma coisa. Olha o Brasil, mudou nada, só piorou. Então, se a gente tivesse um comentário que a gente fez só para falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu deixei um comentário fixado. Vai você, vai você. Aí depois eu comento. Não, porque se a gente usasse a memória, se a gente usasse a memória para orar como a Bíblia ensina, a gente não estava falando mais um monte de bobagem, cara. Verdade. Que já se falou nos anos 90, que já se falou nos anos 80, e o Brasil continua a mesma coisa. O Brasil está bem pior agora do que naquela época. Então, muita coisa que se falou, proclamou, profetizou, declarou, nada. Então, se a gente usasse a memória, a nossa inteligência diria, cara, isso não funciona. Pensa direito aí, entendeu? Desculpa, cara, te cortei. Imagina, imagina. É só um comentário que eu deixei fixado aqui da Ellen, que é uma amiga nossa que é muito querida. E ela colocou assim, olha, uma vez um pastor chamou a minha atenção porque eu oro citando textos bíblicos. E ele disse pra ela assim, que quem ora desse jeito citando textos bíblicos não sabe orar. Aí ela falou que ficou muito triste na época e hoje eu sei que ele estava errado. Então, você vê que esse tipo de coisa, o cara vai orar com a Bíblia, a pessoa está lá, às vezes até na simplicidade dela, não, estou orando citando versículos e tal, tem pastor que critica isso, tem pastor que poda isso, enfim, é mais comum do que a gente pensa, né? Muito? Isso está na cultura, isso está entranhado na cultura. E isso é tão verdade que a gente está falando que muitos pregadores reformados de renome não vão citar nenhum homem que não precisa. O pessoal vai dentro. Os caras quando vão pregar, eles repetem esse mesmo comportamento. Por quê? Porque dá ibope, porque funciona na mente das pessoas. Mas assim, na prática não está acontecendo nada. Na prática, no mundo espiritual, como se fala, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Isso também tem um pouco, que também é um assunto para uma outra live, a gente pode até marcar um dia, também tem um pouquinho do que o pessoal acabou trazendo muito de fora, da questão dos atos proféticos, né? e nós vamos mudar o Brasil com os atos proféticos, que também nunca, além de não ter um respaldo bíblico, se mostra ineficiente, porque, como você bem disse, o Brasil está muito pior hoje do que quando estava naquela época. então, a falta de ensino e a falta de formação torna as nossas comunidades alvo fácil de todo tipo de ensinamento maluco. Aqui no Rio tem uma igreja famosa, que eu também não vou citar o nome, que antes da pandemia não parava de crescer, ela tem um seminário e o seminário dela é todo construído em cima dos livros e da teologia do Kenneth Reagan. Cara, o Kenneth Reagan é um cara que foi combatido nos anos 60 do século XX, nos anos 70 do século XX, com a teologia da confissão positiva, que deu origem à quebra da maldição, que deu origem à teologia da prosperidade e que deu origem à batalha espiritual, que é, provavelmente, por causa do nosso sincretismo, a linha de raciocínio que mais nos prejudica, porque tudo isso, a coisa do ato profético, tem a ver com os textos do Kenneth Reagan, do Peter Wagner, do Frank Peretti, lá do Este Mundo Tenebroso, todo esse conteúdo que foi avassalador nos anos 80, pegou as igrejas totalmente frágeis, abertas, por falta de pregação, o cara não tem filtro, entendeu? Não tem filtro, não tem filtro nenhum, a vida dele está muito difícil, a gente fica ansioso, essa semana eu tive várias crises de ansiedade, a gente passa por dificuldade na vida, mas quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus é luz, é lâmpada, então a Bíblia vai nos ensinar que os grandes servos de Deus passaram por grandes dificuldades na vida e nem sempre deu certo, para que Davi tivesse grandes vitórias no campo de batalha, muitos anônimos morreram ao fio da espada, caíram sangrando no campo de batalha, então a vida cristã não é feita só de vitórias, então quando o cara prega lá em Atos dos Apóstolos para dizer que a oração do povo de Deus libertou Pedro, ele esquece de citar que na mesma fase, na mesma época, na mesma história, Tiago foi decapitado, então um saiu, o outro morreu, nem todo mundo sobrevive, nem todo mundo ganha, nem todo mundo vence, só que quando você ensina a maldição hereditária, faz sentido, você diz, pô, está explicado, certamente o meu bisavô, meu tataravô, fez algum pacto com alguma entidade africana, provavelmente, ou da América Central, e isso me influencia, isso faz muito sentido, faz sentido, mas nem tudo que faz sentido é verdade, é verdade, então isso é que os irmãos precisam entender. Vou colocar um parêntese aí um pouco mais largo aí com a questão do Kenneth Hayes, eu acho que eu nunca tive tanto problema, porque, assim, a teologia da prosperidade, como você bem citou, e diversas outras heresias, elas ganharam muito espaço, eu me lembro que uma editora bem famosa viu nos livros do Kenneth Hayes uma boa fonte de grana, e a escola bíblica que foi fundada, veja você, o instituto bíblico que foi fundado pela essa doutrina que o Kenneth Hayes é o pai dela, eles treinam milhares e milhares de pessoas até hoje, todos os anos, aqui no Brasil tem várias e várias escolas desse instituto bíblico, entre aspas, e forma pessoas que saem de lá gritando essas coisas, eu conheço gente, gente inteligente, gente que tem dois, três cursos aí, tem bacharelados, etc, os caras saem de lá do curso lá, falando assim, tudo que eu falo eu tenho o poder de criação porque eu sou igual a Deus, então eu declaro cheques indo no correio, declaro meus boletos pagos, cara, além de ser tão bizarro na essência da coisa, é extremamente ofensivo reduzir, irreducionista colocar a obra da cruz como um pagador de boleto, cara, sabe, o Jesus é o pagador de boleto, o Jesus é o cara que, então, e o pior é o seguinte, que aí você sai um pouquinho do ambiente eclesiástico, você vê que tem pessoas que leem esses livros do Kenneth Higgins, eu já tive oportunidade de ler muitos livros dele pra realmente ver o que ele falava, pra ver se era de verdade aquilo tudo, e é, está nos livros do cara esse bando de heresia mesmo, e tem gente que lê, eu já escutei isso daí de um amigo meu que me deixou assim em choque, é um amigo que eu respeito muito mas que eu discordo muito dele, fui fazer uma visita uma vez na casa dele, ele já é um pastor com um pouco mais de idade, já está ali perto dos 70 anos, então, também não quis assim, discutir demais, né, ele tinha uma biblioteca assim com uma fileira cheia de livros do Kenneth Higgins, eu falei, eu não acredito que você tem esse troço aqui, ele virou pra mim que ele é pentecostal, ele pegou e falou assim, olha, isto aqui é uma obra-prima do pentecostalismo, eu falei, bom, isso que você disse fala muito, que realmente é a pior coisa que eu já li na minha vida, e é claro que eu não vou, estou na casa do cara, não vou ficar discutindo isso com ele, porque ele também não é, mas é triste porque você vê pessoas que por vezes sinceras não conseguem criticar o que está lendo, em grande parte, na maioria das vezes, justamente porque não conhecem o texto bíblico e não respeitam os contextos bíblicos que poderiam ser os contraditórios desses textos todos aí de Kenneth Hague, Benny Hinn e companhia bela, né, e me lembro... O Benny Hinn é fruto desse trabalho, o Kenneth Hague é o grande pioneiro, né, depois dele, eu quero aproveitar esse comentário antes de você falar do que você vai, quero citar aqui dois comentários que estão escritos aqui, manda a Ellen, ela dizendo assim, eu, ela está citando aqui, os encontros que aconteciam, né, que eram os encontros que o pessoal não podia falar, você já participou do encontro? Sim, sim, sim. Ela disse que começou na Vida Nova de Arajá, por favor, Ellen, isso não começou lá, isso começou, na verdade, na América Latina com o Castelano, né, o G12, que basicamente é a mesma coisa, começou na Colômbia, depois veio para o Brasil e é basicamente a mesma coisa, os encontros, que algumas igrejas chamam de Vida Vitoriosa, outros chamam de Peniel, você pode chamar do que você quiser, os encontros com Deus, na verdade, são esse apelo ao místico, é isso, assim, todo crente precisa de uma experiência mística, é uma experiência, 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 precisa de um troço lá, para o cara a partir dali, né, voltado ali do encontro, e não, agora eu sou crente, quando na verdade o cristianismo é muito simples, né, e isso, isso é que é chocante, porque muitas lideranças abrem mão de um ensino simples e apelam para essas coisas, porque essas coisas reverberam na nossa cultura sincrética, né, de fato, isso explica muita coisa, né, Marco, por que a teologia vem da Europa, é óbvio, né, uma cultura mais fria, mais racional, mais intelectual, mais cognitiva, absorve melhor a teologia, claro, uma cultura sincrética como nossa, folclórica, né, ela tem dificuldade da teologia, então o desafio, vou voltar à sua primeira pergunta, o desafio das lideranças hoje, é ensinar teologia de forma que as pessoas entendam, que esse negócio de ir para o púlpito, exatamente, ir para o púlpito, ir para os canais, ficar cuspindo grego, hebraico, falar de supra isso, lápis aquilo, isso não resolve, as pessoas precisam de uma teologia bíblica que seja acessível e que seja alcançável, que é o mesmo problema da nossa educação hoje, uma educação que é inútil no chão, então a gente precisa de uma teologia que, você vê, o cara, por que ele acredita no Kenneth Reagan? Porque faz sentido, pô, faz todo sentido. Para a realidade, ele foi... Marco, faz até para a nossa, a diferença é que a gente, quando tem um surto psicológico, você dá uns tapas na cabeça e, não, pô, não é isso que a Bíblia diz. Então você, você se convence, o Espírito de Deus, você fala assim, presta atenção no que você está falando, porque faz sentido, mas não é o que a Bíblia está dizendo, como a gente tem púlpitos que não dão prioridade às Escrituras, então a gente tem esse problema mesmo, os próprios processos de discipulado, a gente tem um discurso evangélico totalmente moralista, não bíblico. Exato. Tanto que várias igrejas, antes de batizar os membros, várias comunidades, querem que o cara faça curso, abandone um monte de prática, como se isso fosse... Curso de batismo, né? Curso de batismo. A evidência do novo nascimento, quando o novo nascimento eu encontro transcendente com Cristo, seja lá como você está, a mulher samaritana se encontrou com Jesus do jeito que ela estava, Zaqueu e tantos outros. Mas o que a igreja quer? Que o cara vem para o batismo já com a vida toda certinha. Então é um discurso moral. A gente virou budismo, viramos budismo, viramos qualquer outra coisa. Difícil. São verdades duras, né? Só um comentário aqui que uma moça aqui falou sobre o Benerim, né? Se a gente podia comentar. É que o Benerim foi que nem o Leclerc comentou aqui. Ele é o produto originado da trilogia do Quirante Rega, né? Só que ele foi muito potencializado pela orquestra, pelo espetáculo que ele fazia. Então, ele ia num local, alguma audiência grande, né? Aí ele fazia, empunha as mãos, aí aquele efeito domina, todo mundo caindo na unção. E eu me lembro... Você viu, Marco? O Benerim? Você viu o Benerim vivo? Eu nunca vi, ele é o Benerim vivo? Eu nunca cheguei a ver o Benerim vivo. É, você caiu lá, né? Eu vi. Você caiu? Cara, eu vou te falar. Então, deixa eu te falar, cara. É muito sinistro. É sinistro, cara. Fala aí, pode falar. É sinistro. Eu estou falando isso para os irmãos para eles terem essa paz. Tudo que não pode ser explicado é estranho, cara. É muito estranho você ver o cara com um paletó derrubar 10 mil pessoas no auditório, como eu vi. É muito estranho, cara. É muito estranho. A minha pergunta, você caiu? Não, não. Não porque eu estava em estado de choque olhando aquilo tudo. Então, mas tem uma explicação. Tem uma explicação. Eu vou contar a explicação. Não, mas eu conheço muita gente boa, de cabeça boa, que caiu, cara. A discussão, eu acho que não está por aí. A discussão é que a gente, quem não nasce de novo, quem não conhece a palavra, se deixa deslumbrar por qualquer coisa. Isso não quer dizer que você não possa ficar impactado, que é impactante. Sim, mas não... A questão mesmo aí é o seguinte, Lecler, acho que você também tem bastante conhecimento inclusive da parte psicológica. Não é hipnose, não. avisa que o cara é que não é hipnose, não. Estava lá e não hipnotizou ninguém, não. O cara tem aqui comentando aqui que é hipnose. Na verdade, existe um efeito, que é aquele efeito da massa. Por exemplo, você está em um show, de repente uma banda toca uma música que você gosta, uma banda secular, e aí você está ali naquele meio, todo mundo cantando junto, você sente aquele arrepio, aquilo que a psicologia trata, esqueci o nome agora, esqueci o nome da palavra, estava com ela na cabeça, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas existem fenômenos que até a psicologia explica, desse fenômeno coletivo, e era o que eu, do meu ponto de vista, eu entendo, primeiro, porque por mais que tenha sido impactante, por exemplo, eu vivi dilemas na minha vida em relação a isso. Antes de eu ir para a igreja onde eu estou, eu passei por igrejas que eram pentecostais e adeptas a essa escola bíblica e que apregoavam os ensinos do Kenneth Reagan, inclusive. Então, todo culto tinha que alguém cair na unção. Todo culto tinha unção do riso. E eu não sentia absolutamente nada. Nada. Então, acabava que, por isso que, eu nunca tive o desprazer de ver o Kenneth Reagan ao vivo, mas quando você via, você via esse tipo de, lembrei aqui a palavra catarse, você está ali naquele momento de êxtase e tal, aí você tem aquela catarse, sai de você, é uma coisa que a psicologia explica com base científica. E as pessoas confundem você ficar arrepiado com uma música com a presença do Espírito Santo. Confundem o fenômeno da catarse com o Espírito está derrubando todas as pessoas. Então, isso é muito sério, mas isso também coloca em evidência um pouco do que nós estávamos falando da nossa cultura, que é sincrética mesmo, e que vê um cara fazendo um troço desse, aí entra de novo naquele negócio, na macumba lá, o cara tem poder. Esse cara, eu vou lá, o cara vai orar por mim, eu vou cair, eu vou... Chegaram no absurdo, o Leclerc, eu escutei uma vez de uma pastora de uma igreja, falando que ela disse que viu o Kennedy, o Beninim, voando, cara, ele levitando no palco, assim, essa conversa rodou muito dentro do meio pentecostal, né? E são coisas que... Igual filme de Kung Fu, aqueles caras voando, e que esbarram num ponto mais crítico de todos, que é aonde está a edificação, porque, bíblicamente, qualquer dom que estão lá na palavra de Deus, que são os dons bíblicos mesmo, os dons, eles têm que ter serventia da edificação, né? Então, muito bem, você olha, até você pegar lá primeiro Coríntios 14, né? Paulo criticando aqueles que oravam, que ninguém interpretavam, e que nós tínhamos que ter a nossa, né? O domínio da situação, porque podia ser que alguém de fora visse os cristãos, e achava que o cara era louco, né? Então, quem está de fora e olha aquilo, pode enxergar qualquer coisa, menos o Evangelho. Então, isso eu acho muito sério, né? Bem sério mesmo. Ô, Marco, olha só, cara, eu vou te falar, vou dar o meu depoimento como alguém que nasceu e foi criado no meio petencostal. Nenhum desses efeitos petencostal... Só uma questão, Lecardo, não quero te interromper, mas assim, nós temos mais sete minutos. Então, se você quiser falar e já fazer as suas considerações finais, já está à vontade. Eu quero, então, para a gente encerrar esse assunto, na minha participação, pelo menos, eu quero dizer o seguinte, nenhum desses fenômenos petencostais me assusta, porque eu nasci nesse tipo de igreja e fui criado dessa forma. Mas assim, o que me causa preocupação sempre é a falta de filtro. Isso é um fenômeno da nossa nação, do nosso país. A gente está vendo agora na política a mesma coisa. Isso não tem a ver com a religião, tem a ver com tudo. As pessoas não têm filtro, a gente não tem uma relação crítica, uma análise crítica, não tem pressuposto, não tem argumento para você filtrar. Eu assisti isso tudo, participei disso tudo, os grandes pregadores dos anos 90, dos anos 80, vi vários deles ao vivo, Biri Grã, eu fui no Maracanã, vi o Biri Grã, vi também o Jimmy Swagger, que era o grande pregador da Assembleia de Deus, viu o Beninim ao vivo, e vários desses caras aí. E assim, ainda que tenha sido impactante no primeiro momento, isso não muda a nossa natureza. Eu acho que a nossa grande, a nossa contribuição como cristãos é ensinar as pessoas a ter um olhar crítico e a não se deixar levar por qualquer coisa. Imagine os irmãos, amigos que estão assistindo aqui a nossa live, se Moisés se impressionasse com os magos do Egito. O êxodo estava cancelado, porque os magos do Egito eram bem melhores do que o Beninim, junto o Beninim com o Kenneth Regan, mais uns quatro, aí não dá um mago do Egito. É verdade. Então, na verdade, você, mesma coisa, o apóstolo Paulo que não se deixa impressionar pelos dividendos, pelas cidades onde ele entra, que são místicas, que tem cultos pagãos ali de séculos de existência, e eles não se deixam impressionar, então, assim, porque os caras têm uma capacidade de análise crítica. Então, eu digo a vocês que estão assistindo aqui, aproveitem as oportunidades que vocês têm hoje, tanto no Evangelho Inegociável, que é o Canal do Mar, como na Oficina da Palavra, e aprendam, estudem, e botem a cabeça para funcionar, porque isso é que vai fazer você criticar, porque às vezes o irmão lá está falando uma coisa, orando, ou dando vazão ao misticismo ou ao sincretismo, às vezes não é nem má intenção, às vezes é uma má formação, são pressupostos ruins, porque ele foi ensinado que ser pentecostal é isso. O pentecostalismo, ele é belíssimo, ele tem uma história incrível na missão, na evangelização do século XX, na vida de Jonathan Edwards, de Moody, de Wesley, atos dos apóstolos, nós não podemos negar o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, agora nós não podemos reparar de pensar, então eu quero fechar aqui a minha participação, e indicar mais uma vez um livro que eu indico em todas as minhas aulas, que é o livro do John Stott, Crê-lhe é também pensar, todos vocês que estão assistindo deveriam ler um livro pequenininho, sem conta na internet, é fino, mas é uma obra-prima da teologia, Crê-lhe é também pensar, que ele vai falar sobre isso, sobre essa capacidade que a gente perdeu de fazer crítica, e é pela falta de crítica que Israel foi, que Josué cedeu as Gibeonitas, que Israel cedeu a doutrina de Balaão, que as igrejas do Apocalipse cederam as Nicolaitas, é pela falta de capacidade de crítica que o povo de Israel seguiu o bezerro de ouro, é demais, né cara, depois de todo aquele ensinamento da lei, os caras se convalem diante de um bezerro, não é possível que você não tenha, ou então diante da serpente de bronze durante séculos adorada no mesmo lugar, então nós precisamos é de luz, e eu creio no poder da palavra, Marco, a palavra de Deus é luz, e ela liberta nossa mente dessas maluquices todas, que venham outras lives para a gente falar um monte de coisa. Amém. Leclerc, olha, não tenho palavras para te agradecer, confesso que estou bem feliz que você tenha vindo, como eu pensei que você talvez não viesse, eu já estava preparado aqui para ficar batendo papo, falando das coisas que nós tínhamos tratado, mas estou bem feliz porque com certeza com você rendeu muito, mas muito mais, vamos sim fazer outras lives, a gente vai conversando, vai buscando outros temas, mas eu acho que nós conseguimos aí de uma forma, ainda que não esgotamos o assunto, responder essas questões, qual é a voz que a igreja está mandando, quais são os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas buscas, e quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, essa live vai ser gravada, ela vai ficar aqui no Instagram, depois a gente joga ela para o YouTube, e Leclerc, acho que na próxima as lives, nós vamos lá para o Facebook, porque lá é 250 mil seguidores, lá do Evangelho Demociado, então o alcance vai ser maior, e essa galera que já está aqui também muito provavelmente está para lá, e vamos nos falando, e vamos fazer assim, sem dúvida, peço a você que está aqui, conheça lá o trabalho que o Leclerc faz, que é o Oficina da Palavra, lá tem um trabalho fantástico de Libras, que esses dias, Leclerc, eu nem comentei contigo, eu estava lá assistindo uma aula, eu fui lá dar uma coreada, eu fiquei até emocionado, porque projetos desses não são valorizados, mas lá tem material para quem quiser aprender, quem quiser buscar, e é óbvio que você sempre vai ter o nosso apoio aqui no Evangelho Demociado, obrigado meu querido, a gente vai sempre postar, divulgar, então conte conosco, e em breve a gente está junto aí, dando mais algumas risadas aí, contando as coisas, e falando do Evangelho aí, alguma live aí. Verdade, fica a minha sugestão para a gente falar desses temas aí, batalha espiritual, confissão positiva, isso daí dá para fazer uma live de cada um, tem muita coisa. Pois é, porque aí o pessoal pode começar a identificar no próprio discurso, os reflexos desses ensinamentos, você pensa que não está, mas você já aderiu, você já até assinou o contrato lá e não sabe. É isso aí. Beleza, meu caro, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos que vieram aqui, e estamos juntos, até a próxima gente. Até a próxima, valeu. Valeu gente, abraço.